A CIDADE NO BRASIL NÃO B B B B 100 B – B B B B B B FG Eu já sabia, o homem já não aguentava ser a esquerda Está um ao fundo Lá de esquerda Lá de esquerda Lá em baixo Ah! Fantástico mesmo F***! GG Aí eu não tirei nenhum de vida Prova Foi uma onda de merda É bem dizer, não é? F***! Se tivessem feito como eu disse Se calhar não tinha sido, não é? É verdade, é verdade Podemos fazer agora, é difícil Eu já não quero Vamos agora tentar à membra, vamos todos lá ao fundo Vamos pelo spawn deles Até podemos ir até ao fundo, acampámos 2 segundos Vamos lá para o fundo Pode ir lá para o fundo, mas vai lá para a gente Não, mas vai cá Vamos lá para a gente, vai lá para a gente Não, não, para fazer a seguinte A gente acaba agora Eu vou já a frente ao morrer A capa é um bocadinho A capa é um bocadinho aqui Ia morrer-me todos com uma p***a massa O FENON não matou o SRI Pou gajo não fazer a isso Pou gajo não fazer a isso É incrível, quando eu vou para matar os dois colegas aqui Mas é do mesmo Ficou uma stun no que o gajo fez Ficou uma stun no que o gajo fez Ficou uma stun no que o gajo fez Eu não perguntei nada Eu não perguntei nada Eu não perguntei nada Eu não perguntei nada A bomba foi plantada A bomba foi plantada Azul! Azul! Toma! 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 Toma isto melhor que eu Podem estar a vir por trás de nós Estão a vir passos aqui Está aqui, está aqui na parte de cima Estão entre os dois Estão entre os dois Estão entre os dois Estão na bomba? Não está ninguém para ver a bomba? Está lá, está lá! Estão entre os dois Estão perdido nesta merda Puta de runa mal perdida Zé Eu vi o gajo ir para a cena Só que eu pensei que Estivesse logo de cima Por que eu tenho um ATG? Vamos ver F*** F*** A bomba está na base? Parada É o da Azul Estão entre os dois Acabou F*** F*** Morto F*** Uma WP F*** F*** Mandaram o smoke F*** Ou rodam, ou rodam Ou já não entram Eu tenho uma f*** Não! Estou f*** F*** Está aqui em uma WP Estão cercados Aqui é o fundo Não avançaram Vocês já estão em vestidinhos no moroquinho Bora dar a volta Quero tirar esse saco de aqui no gajo da bomba Estão a controlar as escadas Acho que é, não no nosso ponto O gajo das escadas que apanhou Acerto Acerto Só desapareceu do mapa É. Tupião. Eu não percebi. Vocês ganharam aquilo. E normalmente vendiam dois gajos no B. Vocês tinham um homem no B. Estavam com o B. Estavam com as chadas da morte por exemplo. Não. Estavam com dois porque... Não. Estavam com duas portas. Estavam com os que se morrem. Estavam com dois sim. Estavam sempre com dois no B. Estavam com um quarto para um. Estavam com dois portas. 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 Vamos lá Seguindo a tiro Está alunos Está alunos Está alunos Filha da puta Está alunos Está alunos Está alunos Pegue a W Está aqui Está aqui Está aqui Você não quer Você não quer Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vá Esqueiras Esse ra Está em cima. Ah, matei o gás, mas ainda me mataram. Tinha usado à direita. Está mesmo no bomb, está no spot? Bomb site B. Ah, digo. Ele está aí a mudar as armas. Está em cima. Conector, está aí. Eu ouvo-te a fazer zoom. Assim a fazer zoom, eu ouvo-te. Caralho. Um está em cima de ti Street. Está em cima de ti Street. Ai dee a f... O que é isto? Ai dee a f... Street está a apontar B. Estou a apontar B. Vai para cima, vai para cima. Fende, fende. Não, 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 não. Ele é capaz de proceder ao fundo, este Street. É. Estou a apontar B. Não, obrigado. Está bem. Ele está aí? Imagina um de puta de cagar se eu apanhei ali. Para mim, por tudo o que era ao lado. Street, anda ali que liga um main. Um main. Eu não sei fazer esse meio, mas ok. Eles não sabem defender. Eles não sabem defender a linha aqui. Go, go, go. Olha, olha. Estou aqui. Boa, ai. Ai. Oh, Fennam. Só tens mais uma. Desajuda. A seguir vais tomar um backburn. Que punição por matar um aliás. Se matar mais um companheiro. Eh? Então, matou-me outra vez? Matou-me outra vez? É, foram duas. Se ele mata outra terceira vez vai-lhe desistir. É que é tão fácil de dar um end, meu. A minha equipa é tão fácil. Eu de matei o outro. Um separei. E depois um. Fripei a shot. Depois de igual. Oh, meu Deus. Ai, vale. O pior é que me são 6-9. Me são 6-9. Me são 6-9. Me são 6-9. Um main. Pelo main. Flashbang. Cuidado tem CPI-1. Já foi? Tá bem. Já tá bem. Vai, plane, plane. Pumba. Traga, pumba. Traga, pumba. Traga, pumba. Traga, pumba. Um conexor. Um conexor. Queres passar pela smoke ou...? Pela smoke boa. Contigo só. Doarוק. Estão sem plantar. Você está em um caso. Tem um conexor. Doar menos. Lá o fundo. Vai em Fehlerão. Vamos lá. Vamos buscar oРИ. Sério? E aí, vamos gravar. O que é que foi pelas escadas antes? Que matou-o do meio, atrás da caixa Ah, você mora? Na caixa? É, ele desceu pelo túnelzinho É boa jogada porque eles estão a olhar para o meio e para a porta Então faz o mesmo Não... Ficou-se o meu e estou sempre a morrer Ele está lá outra vez Já não vê ninguém por aqui Não siga-se o meu e não Zé? Ajuda Zé! Está a morrer Tá a morrer Mais rápido, Zé Mais rápido? Tá bom, bom E não dizem que estava aqui Agora vou embora E não existe o seu Eu não estava a dizer para que tu baixares para ali Eu disse tal, 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 tal Era para que tu desces Descias e matavas o gajo Estava na guerra de mim Está indo? Esse tropeco e minha doble já roubaram-me Deve ter sido o gajo Bem-vinda Vem jogar Eu venho Iso a nada Iso a nada O cara não matou um gajo A apanha de equipe Vá lá, pelo menos eu venho Vê se eu vou venha em mim Vê se eu vou venha em mim O pior disso tudo é que ele matou-me Salvou-me a vida a matar gajo E quando eu vou sair ele mata-me a mim Vem sempre no long Aqui no long vem sempre um boi Talvez eu fique nem empate É que foi o último tiro no superiço Eu não sei a cena aqui Vá 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 Não, não. Street esquerda Tens um AWP ao fundo Foda-se, foda-se Tô em dois gachos E a ultima me separou aqui na bala Tá aí um Tá aí Em baixo Desce, desce, desce mesmo Prazer Ui Tem que brincar caras Deve ser uma caminhar a capa Pergunto que é Pra ficar a dar armas competitivamente É para o show Tu gasta a AWP lá no fundo Eu não sei onde é que tá o ultima Tem que me tentar movimentar Faça um barulho, mandem granadas no meio Se eles mandem granadas no meio Vocês morreram, digam-me onde é que eles estão Eu ando ali perdido, não sei o que estão Não tô com vocês Vamos jogar Vamos jogar Vamos jogar Tá lá, tá lá, tá lá Tá lá, tá lá Tá lá, tá lá, tá lá Vocês estão na AWP em outros sitios Vocês dizem B ninguém vai B Foda-se mesmo Foda-se mesmo Pode avançar por trás, desce Vocês já são os São todos os dois Faça um save TNA se tiver Foda-se mesmo Foda-se mesmo Foda-se mesmo Foda-se mesmo Puta plástico, cuidado Foda-se mesmo Foda-se mesmo Foda-se mesmo Foda-se mesmo Foda-se mesmo O que é que tens? Ai, vamos lá no carro Eu vou para estar com ele lá no long Pô, deixa eu não ficar à espera Oh que caralho Eu estou jogando o long Eles querem em que a B Eu disse que foi um motores para o mundo Eu fui um todo Eu não sei a granada, vai ficar na confusão Vocês mataram aí um São dois que não entrem É um que vai para lá em cima Tá foda-se Um e dois, moleque Vocês pontaram um A ou B? B, B, B Vê Acho que o ultimo estava aqui no A Tenho a certeza Eu tomei um assessorinho Eu vou morrer nas costas com a certeza Estou exposto Eu estou aqui a ver isto Estou-te a ver aqui isto Está aqui, ele está aqui Está onde? Ele ficou a guardar a sniper Aqui no A, não tem sniper Ui que vou morrer Estão lá em cima assim mano? Não, não, está em baixo Fique algum Está cá, essa merda aqui Isso não é para ti Ô filha da puta Morri fixo Tem nome Tem nome Compraste arma? Não, já tinha Eu... Mantei um A minha, a minha A minha Eu morri na anterior Eles ficaram para ela Eu não morri na anterior Mas eu morri na anterior Há duas atrás Ali que eu mato com a espuna Era que eu vou acessar Novo Eu vou acessar Entrei bem Entrei bem Entrei bem Entrei bem Entrei bem Entrei bem, entrei bem Entrei bem, entrei bem Eu estou aqui, não sei vocês ainda Entrei bem, entrei bem Entrei bem, entrei bem Ah, vocês estão a esperar que eu morra para vocês entrarem É isso O que é isso, Zé? Não, Zé, te foda-se Acerte Pô, Zé, não pode ir por aí, Zé A gente vai ver Eu vou te ceder as costas, caralho Não, Zé, não estás a defender nada aí Trás, trás, trás Bem Calma, Zé, vai fazer difícil Está a descer, está a descer Calma, Zé Zé, só para fazer uma cena Quando uma entra Estou bem, Zé, talvez eu já estou assim Há três rondas Não ficam à espera que eu morra Mas é o pior, é que eu estou a três rondas assim E morro três, eles em 20 Eu passei o jogo todo Eu passei o jogo todo aí, pronto Eu sei que passaram? Sim Não, não entende a câmera Então pronto, eu não vou por lá, vou morrer todas pelas costas Tu só passaste Porque eles viram que nós estávamos ali todos Senão não passamos Bora Zé, vamos lá Bora Já, vou entrar lá É isso, é isso, é isso Ah Ah Ah, está a 50, está a 50 Ah Ah, é, 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 matou Ah Não vale a pena Está um atrás de vocês Está a mim, está a mim Está a difusar, está a difusar Está a difusar, está a difusar Não está nada, caralho Foda-se, me calma, Zé Foda-se, eu estava a ver a bomba, men Então não ias Ah Estão a difusar, está a difusar Estão a difusar, está a difusar Não isto, se estás a ver a bomba, não ias Força, mas estou a ver a bomba, não ias Estão a difusar Mas o gajo podia estar a difusar no outro lado Simor, vê a esquerda, vê-la ao fundo Simor Só que se formos ver, depois roda logo rápido Pronto Pronto Está bem Vou rodar rápido e não sei, diga Há bocadinho aquilo que tu pediste Saiu muito bem, Zé Mas não, é pá, não é legal Vocês têm que avisar onde é que vão atacar antes de um gajo ir para ali Pá, a gente não sabe, Zé, eu não consigo ver que nenhum Estar a atacar Já está aqui um a avançar Está lá, está lá Estão a fundo à direita É Eu estou a chegar A bomba, a bomba, a bomba Ah, eu tinha a bomba, esqueci o fogo Por que que a bomba, velho? A bomba, tem a bomba, dá a ideia Vamos ajudar Vou usar aqueles tiros que ninguém me ajuda Eu fui, cara Plantei a bomba Plantei a bomba Calma, caralho Eu não fui muito O que é que a bomba, eu tinha dropado de alguém Eu acho Onde? 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 A esquerda, morri da esquerda Acho que ele está a mid, mid, mid F***-se É, está no caneto Ah, bem, é o maior 1 contra 3 Damn shit Estamos a jogar bem Estamos a atacar Estão a atacar Podemos ter ganhado a ronda Podemos ter ganhado tipo 2 ou 3 Estão a atacar Calma, Zé Estão a atacar 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 É, mano A bomba debaixo dos pés do Dazer E ele Mete uma bomba Mete uma bomba Poda-se Não sei nem porque é que passei uma bomba Pelo UBS todo Está bem mas o Fernando me não repropria É não vi É É porque eu não vi a bomba Sabe porquê que ele não viu Não, não Não, não Era ele Ele morreu Ele tinha a bomba no início? Ah sim, é o que estou a dizer Mas alguém me mandou a bomba no início Pronto, estás a ver É aquilo que eu estava a dizer Mas eu não vi Estou a ver Estão a atacar 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 Tu com ele na barriga ao menos de dar um body shot e não acerquei A pp 2000 é uma merda falsa A pp 2000 é uma desgraça mas ele tem trazido a merda da coisa do SP Ao formal Naquele caso onde eu estava, postas para eles, aham Eu gosto de levantar uma arma Ah esse não há, esse não há Tens a 5-7 que é se calhar melhor ainda Um tiro e headshot Um tiro e headshot O fredo saia na minha opção É lá, é lá, é lá Está aí o outro gajo na venta Está na sua esquerda, está na sua esquerda Estou visto o reload Foda-se, ai ah, nada Era esperar por ele Era, e o outro da direita também Mas também sozinho Acho que ele foi B Uma boa altura Pega a capa dele que está lá no meio Foda-se Tenta ir pegar a capa dele e caga nisso Não sei, vai para o botão ir a capa Um dano vem aqui Um dano vem aqui Estão a plantar, não percebo 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 como é que ele joga O que é que não tens de uma arma na mão Tenho, tenho o que? O meu SP contra a capa Zé, eu digo que está um gajo a 90 Tirei 90 de vida Então não está a 90, está a 10 Está a 10, tirei 90 Foda-se Está a 90 Está a 90 Por que é que eu te vou dizer que está um gajo a 90 É, este é o que anda cá logo Tirei-lhe 10 Cuidado com ele Estou aqui, estou aqui Estou aqui, estou aqui Desculpa a minha interjeição Não dá para as flacias Eu não faço nada, estou ansiado Eu não estou ansiado, por amor de Deus Estão bem A bomba foi plantada É que eles estavam lá a tirar flacias Eu acho que é que eu as ia ou seria? Tens comprado armas Ué, a minha mona Ah, senta Não tenho difícil logo Está difícil não, calma, calma Dá-se calma, calma Entra no lado Já não tinha havido nenhuma jeito Se eu passasse pelo fogo Eu ia Olhaste para o lado de grandes gachas ali ao fundo Para fazer que andar raio Tem uma coisa Agora temos que entender bem O que é que vai fazer? 3B ou 3A? 3A 3A, né? Eu vou defender A Meio Há um que defende direito Naquela posição assim, mas cada um lado não Naquela posição que estávamos a fazer na parte Eu vou defender B aliás Eu vou longo É isso, é isso Tem que vir mais um para azar Eu vou aqui para o meio Granado Carnaval 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 Outro, outro lá Tem bomba aqui Bomba drop Vamos para lá já Ärvando o Buzz Não deixem eles apanhar a bomba Não, a bomba está aqui comigo Ui está logo fundo Está logo fundo Onde estavas a apontar Mas tu está a ouvir? Controla isso, ele controla as tuas costas Ele controla as tuas costas Está lá, está lá onde? Estava em um o Silvio, estava mais um Só por dizer que eu não tenho municência definida Aqui mesmo a queimar ali o corpo Só não sei nem que está o segundo, é só o problema Alguém parece Jesus, ele lhe deitado Deitar na base deles, ou se eles vão dar-me aqui a volta, não achas? Filou deles, na base deles Onde estavas a apontar-se Está avançado Flacharam-me Street, flacharam-me Ah Zé, pera merdeus Mas está logo, tem a capa Tem a capa dele Só uma capa Só uma capa Incendiário Está avançado? Traz-te-te? Ah, não, não tenho chegado Eu, como treinador, e o Silzer jogava Esquece, não é? Esquece tudo o que já viste, não é? Ah, está na hora da P90, não é? Ouvi dizer Eu tenho arma, mas se quiser Ah, não, não, não Estou fino assim Estou vendo flash só Eu acho que é B, Zé É B, é B Estou ali Eu vou montar aqui ninguém Acho que Ai, estu caralho Vai ser uns gás Estão indo à casa Estão indo à casa Estão indo à casa Estão indo por trás Vamos, vamos Estão indo por trás Ah, estão em delay Estão delay shot O último está em cima O último está em cima Vem, vem acima O último está em cima O último não Desculpa Eita mas é o p*** Está aqui a bomba Ele matou-me através da smoke Calma Oh não A bomba está aqui A bomba está aqui Calma Mas ele está aí no meio A bomba estava aqui Timor está aí a mão à tua frente Ele aqui não me vi Eu baixei Não me baixa O Apolanianca daí O gajo matou um Virou-se logo para mim Matou-me f*** O gajo tem uma p*** Uma kill Uma kill Lá do bairro dele Ele é o maior Não tem ninguém Como é que ele foi por trás de mim pessoal Tem que ver a O Conecter Eu vou longe outra vez O Conecter estava eu Não é impossível que ele saia Como é que ele foi por lá É que o gajo apareceu nas costas Essa é boa na galeta a passar Estão aqui estão aqui Estou a puxar Estou a puxar Um atrás de mim Um atrás de mim Um atrás de mim Tem que ter uma chuva Estou a puxar Estava aí no chão Obrigado P*** O que é tu? Eu peguei o boi Ele está ali, ele está ali Ele é o café no vento Ele é o café no vento, ele ainda não tem menos Estou com as ruas, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Eu estava a ouvir o filho da puta atrás de mim Só não sabia Era a existência que ele estava Mas agora tem ar, vamos lá Vamos lá Granada Fire na caixa Flashbang Throwing flashbang Throwing smoke Deus vai me por aqui Está aqui, eu Vou pegar em um B Longo não está ninguém É a painste B É B, cuidado é B, é B, é B Estou a ir para o B, estou a ir para o B Estou a demorar um bocadinho Tô ma dollars O King É uma bomba onde? Bem e tudo bem, já está tudo bem Ele vai ao terra que as dólares Ele vai ao terra Cause inglés O king Tudo bem, tudo bem Heavy Tri tu morrestes numa zona em que eles tomaram ai que tiro que eu me deus um ta em cima simor ai não vais acertar por causa dos caras ta em cima, o outro tava em cima sai sai tem smoke smoke a bomba ta em a direita boa ta em mim agora não sei da bomba vamos tentar não tem tempo tem a Brain 1x outros helou não tem calor 11x11 tem calor Puxa! 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 Oh yeah! Grenade out! Smoke! Flashbang! Deploying Flashbang! Throwing Smoke! Oh VV! Throwing Flashbang! Tinhas um lá cima! Segura o gajo! Fiquei em Street! Vamos para ver! Yeah! Fica aqui! Deve ter que me taque um no nosso quartinho! Tá morto! Acho que tinhas mais que um em cima! Vou meter em Folk Street! Tá um no meu quartinho! Tá um no meu quartinho! Vem! Um dos pingas é para a direita! É possível ter aqui mais um! Tinha uma! Como é que saiu? O effective! Ficou de um Próximo! Ai! Ai! Sniper! À esquerda! Sniper à esquerda! Eu vejo aqui em baixo! Um on B! Tu vai lá! Boa! Boa, boa, dropa! Estão aqui em cima nos cadastros Vou flashá-los, Desert Está cá ao fundo, Street O último Está aí para ti, está aí para ti Está lá, está lá, está lá, tirei-lhe 72 Tirei-lhe, tirei-lhe Tirei-lhe, tirei-lhe 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 Eles taparam um pouco Bomba bomba 2 aqui Mataste? 2 mano Eu sabia que eles não eram São uns 2 São uns 2 longos Olha mataram-me ai Mataram-me lá de fundo mesmo 2 longos Passaram para o Aguenta-te a OP Não te moches Não te moches Deixa o seu avançar Ele estava ai Mas não tem a bomba Vocês não tem a bomba Tem tem Está lá Ele está na bomba A bomba estava lá Não usa uma carruagem Ele está a ir buscar a bomba A direita A direita Ele está ai A bomba estava ai Ele está a fazer a mira Ele está a fazer a mira Ele está a fazer a mira Mantem-te ai atrás Ele está aqui Metam lá a minha camera Estava à direita Ele estava à direita Ele estava à direita Ele já deve ter saído Ele já deve ter saído ai Acho que eu Ele está ali Está ali Está no cortinho À esquerda À esquerda À esquerda Se a esquerda E aí Ele está ai Ele está ai Já ouvi Já ouvi Já ouvi Já ouvi Já ouvi? Está em jornada Está à direita Ele está a liga Não está Não está Fui business Bezas Estava a levantar Já vai para lá Espera para ele Espera para ele Corre, corre Pô, nem estás a desarmar-me Aí, aí por baixo À esquerda Vira Silêncio, silêncio Bem chegado Bem chegado Aquele banho do Aquele banho do Aquele banho do fenômeno tipo É Não quis ter matado a majeira O que a gente adiria neste momento É um tempo de apresura Todo difícilzinho Eu não sabia dele Mas eu estava Eu quando grito A gente estamos a dizer que está a bombar aqui E demora um monte de tempo Só isso Vamos a relamar Só agora Só agora Dois 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 Matei um Está avançado A bomba está longa Se matar esse A bomba troca Ele voltou de certeza Foda-se mano Foda-se mano Foda-se mano Foda-se mano Foda-se mano Está no quartinho No quartinho ao fundo No A ao fundo A bomba Eles vão lá Cuidado aí Fenham Cuidado Bem chegado Boa Vamos drop Vamos drop Roda Roda rápido 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 Está aí Está aí Está aí Eu fui um terror O que aconteceu agora Aguenta Acho que o último está ali Está lá em cima É óbvio Calma não te mostres Eu estou a trelo Não te mostres Está lá em cima Não te mostres Não te mostres Fenham não piques Mas a bomba está aqui em baixo O gajo é uma WP Olha para a direita Olha tu para a direita Fenham Olha para a direita Olha para a direita Olha para a direita Fenham 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 Está à esquerda Está a 30 de vida Tirei de 65 Mais ou menos Quanto isso? Está rodado Está rodado Direita Isso Está picado Bem 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 Tchau Olha que eu estava achando que estava no outro lado Tchau 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 Mano 4 Ingame Dropa Imei Você tem o mesmo quadro? Sim, tá aqui Ah Tá bem, tá bem Vamos lá, galera Ah, errou, errou Ah, errou Ah, não, errou Longe! 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 Não morre! Tira-lhe 70 Street! Não lhe tiraste nada! Não lhe tiraste nada! A questão irá! Está aqui! Está aqui! Pá! Era esse! Esse era o que meia M4 Estava de disparar a partida! Tens outro! Uuuu! Que tiro! Vai! Vai! Está onde? Está na minha estima do bom que está em cima! Olha! Tira-lhe em cima! 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 E vão morrer! Tira-lhe em cima! Tira-lhe em cima! Eu vou comprar agora Eu não A merda é que esses que vão estar outros sem comprar Não ganhamos Tá limpo eles foram lá Será Pode ser Um pouco Para o Um bocadinho Como é que você consegue? Tirei de uma da vida Ah tá bem É o maior este gajo Esse gajo da careta agora começou a jogar Este da careta é o maior Ó já sabia quando eu estava à luz Tá bem Como é que eu não tiro 12? Agora agora é defender Ah mais um amigo Não agora é sempre para defender Não agora dá para comprar não? Não dá Mas tem que comprar em tipo Para fora Vocês não podemos perder esta vandadeira Só não temos que fazer Mas defendam mais Não tem que tentar picar Agora é um prédio Eu não tinha arma para defender Estão ali ao fim Não tem que comprar Não tem que comprar Não tem que comprar Vem Street Vem Street Cuidado aí Cuidado para a gaja à direita Vai 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 Amor Vai Vou te smokear aqui Smoke Eu gasto TFK Eu gasto TFK Eu vou lá ganhar Não sei se está Não vão FFK ganhamos Não não está Não está Ganhamos 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 Devem dar aéca de vidas Não tem ninguém Não tem ninguém Sim senhora que ganharam duas frontes de vidas Perderam esta Kevin Hart Ok 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 Vamos ganhar ou eu vou perder Ganhamos É mais é Não está Está lá Ok Ok Grenada Deployando flashbang Coloque a mão esquerda Para a mão direita Tem que ir embora? Claro Muito 4 4 5 4 5 2 Se for um base também Foram CT Estavam aí todos Vai devagar já Vai devagar já Podes começar a acelerar Não sei Não 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 Estamos aí Bem Não sei Ainda tens mais Tens mais Tens mais Serteza absoluta Eles foram por aí Havia um gajo todo low Havia um gajo todo low B à tua esquerda, B à tua esquerda Ui está aí? Direito? Quanto ao B? Está B, está B, está B Calma, 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 um de cada vez Street, bora, bora... Posso flashar Vai O desert está em trás, esperem Bora desert Esquerda, basta à esquerda Ai eu não estou a ver nada meu, foi Está aí, ai, as Estranado Vai Street Vai Street O outro time está onde? Não faço ideia, tiraram a vacina para a bomba Está em cima, está em cima Simula Simula F***-se 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 Não precisa-me sem armas F***-se Comprerem kit , kit não temos, ninguém tem kit É? F**-se Comboio da piece O Circo de ter comprado a kit Eu acho que vai ser B Estão em B Estão em B Estão em B Olha que mentira Zé Que mentira Zé meu cara Que mentira Zé meu cara Eu não sei se eu vos conto o que é que me aconteceu A tua direita vai um A tua direita vai um A tua direita vai um Tem aqui uma minha espada Claro A avançar na onda A avançar na onda Ai meu parceiro no ultimo spot Nada se mal É na mentira Zé Viste esse corpo ai em baixo O da careta saltou A disparar para baixo Jogámos bem No geral jogámos bem E quita agora o seu Já vê os pés Os pés É a vantagem de deixar por aí Vem lá Vem lá Vem lá Porquê? Porque se tiver original de fábrica Vale 3ourinhos Aham É do comboios É da puta do comboios T주세요 Súco Tchau